Olá, meu nome é Gustavo Minas e eu sou fotógrafo de rua. Neste vídeo eu vou comentar um pouco sobre os principais tipos de lente que eu uso no meu trabalho. Na fotografia a gente usa principalmente três tipos de lente, a grande-angular, a normal e a tele. Além disso, a gente também pode usar o celular. A lente grande-angular é uma lente mais aberta, de 18 a 35 milímetros, e geralmente é usada para descrever cenas mais amplas. Ela tem como característica ampliar a perspectiva, ou seja, aumentar a distância entre os elementos nos diferentes campos da foto. E quanto mais aberta ela for, mais distorção ela vai ter nas bordas. Outra característica é que ela valoriza e engrandece o que está no primeiro plano. Ela é recomendada para ambientes fechados, com pouco espaço, ou quando você quer reunir muita informação no seu quadro. Outra vantagem desse tipo de lente é que a profundidade de campo é bem grande, ou seja, quase tudo vai ficar em foco na foto se você tiver um diafragma a partir dos 5.6 ou 8. Se é isso que você está procurando, eu recomendo que você dê uma olhada no trabalho mais antigo do tcheco Josef Kudelka ou no mais contemporâneo, da Julia Coddington. A lente normal de 50 milímetros é a lente clássica da fotografia de rua, porque ela oferece a perspectiva mais parecida com a do olho humano. Ela é ótima para retratos e ela não causa muita distorção nas bordas. e ela foi imortalizada pelo Cartier-Bresson e por outros fotógrafos clássicos, como o Marc Riboud e o Elliot Eyre. As teles ou meia-teles são lentes a partir de 60 milímetros. Elas são lentes um pouco mais fechadas, que aproximam o sujeito fotografado do fotógrafo. Elas também comprimem as camadas, fazendo com que objetos distantes na realidade pareçam mais próximos na imagem. Isso pode criar efeitos bem interessantes, deixando a foto com uma cara mais de colagem. E sabendo usá-las, dá para criar imagens quase abstratas, como fizeram muito bem o Ernest Haas e o Saw Light. Mas às vezes você não precisa ver todas essas lentes, porque o celular tem todas essas distâncias focais num só aparelho. Geralmente ele vem como padrão com a lente grande-angular, mas alguns deles agora já tem também a lente tele ou uma ultra-grande-angular, quase uma olho de peixe. E além disso, o celular tem várias outras vantagens. Ele é super discreto, está sempre à mão, e ninguém vai te incomodar ou te perguntar o que você está fazendo quando você estiver na rua fotografando com o celular. E tem muitos fotógrafos contemporâneos que estão usando essas limitações do celular para fazer um trabalho bem criativo, como o Gheorghe Pinkassov, que é uma das minhas referências, e eu também gosto muito nessa linha do trabalho da Cristina Koroleva e da Florence Oliver. E para que você possa entender melhor essas diferenças, eu cliquei a mesma cena com diferentes distâncias focais para que você possa perceber as características de cada uma delas. Raramente eu saio de casa com mais de uma lente na bolsa, mas às vezes acontece. Eu acho que ter muitas opções de lente pode tirar um pouco o seu foco, você fica sempre se perguntando se não seria melhor você estar com a outra lente e não o que você está na câmera. Então a minha dica é que você aprenda a focar no que você tem à disposição na sua câmera. Espero que você tenha gostado. Para mais conteúdos como este, não deixe de se inscrever no canal da Domestika. Se você quiser saber mais sobre este tema, eu te convido a fazer o meu curso de fotografia de rua no site da Domestika. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto